Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Amadorismo. Continuando a nossa playlist, Multijogador. Hoje vamos correr em Cataluña, contra outros jogadores. Aproveitem o vídeo, e vamos nessa. Aproveitem o canal Amadorismo. O começo foi decente, bom trabalho. Aproveitem o canal Amadorismo. Aproveitem o canal Amadorismo. Amadorismo. O DRS agora está ativo e ficará disponível quando você estiver até um segundo do carro à frente. Na zona de DRS. Aproveitem o canal Amadorismo. 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 Certo, a diferença para frente é de 5,4 segundos. Certo, a diferença para frente é de 5,4 segundos. Certo, a diferença para frente é de 5,4 segundos. Esta é sua última volta, última volta da corrida. Certo, a diferença para frente é de 5,4 segundos. Certo, a diferença para frente é de 5,4 segundos. Certo, a diferença para frente é de 5,4 segundos. Obrigado por assistirem o vídeo. Se gostaram deixem um joinha. Se não, um deslike. Caso tenha sugestões ou dicas, à vontade nos comentários. Sua participação ajudará no desenvolvimento dos próximos vídeos. Falou, um abraço a todos e até a próxima. Fui.